Acordei com sua ligação Disse que era só pra saber se eu tava bem Sorrindo pra sua entornação Como foi seu dia? Eu perguntei também Tô com saudade de te acariciar Até você dormir, de te ouvir Reclamando que tô distante de ti Que não quer mais sair sem que eu esteja aí Eu quero mais de você, yeah Dá pra perceber que você também Quer mais de mim Te ver ao amanhecer Dá pra perceber que eu odeia E te vejo assim, yeah Prefiro você, cê tem tudo Parte mais genial do meu mundo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo mudo Prefiro você, cê tem tudo Genial do meu mundo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo mudo Todos eles querem meu lugar Mesmo com tantas outras Seu brilho pode nos fascinar Espero por mais de você Eu não quero só te dar prazer Pra te fazer enxergar O quão especial você é 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 Prefiro você, cê tem tudo Parte mais genial do meu mundo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo mudo Pode parecer absurdo Pode parecer absurdo Pode parecer absurdo Mas toda vez que eu te vejo mudo Uh, 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 uh Tchau, tchau.